Mas não é porque você vai virar um político filha da mãe Exato Que a gente vai passar o pano aqui pra você Jamais O público está dividido O público está dividido Gente, pessoas falando assim Estou decepcionado com o Adriles Ele que era minha voz Agora se vendeu para o sistema Malfundão Hipócrita e se faz de coitadinho Alguns dizem, outros dizem Estou emprestando Estou emprestando a minha voz Para uma ação que se coordena e se coaduna E se alia a uma voz A atividade de um comunicador, de um jornalista É tentar dialogar com as pessoas Dialogar com a população Para expandir a consciência de todo mundo junto com a própria Para tentar melhorar a realidade A atividade de um legislador, de um parlamentar Que pela própria origem etimológica da palavra parla Ele fala Ele fala também como comunicador Para expandir a consciência das pessoas Para melhorar a percepção da realidade Só que ele pode agir Em relação a percepção da melhoria da realidade Para melhorar a realidade Para uma ação Para um projeto de lei Para uma PEC Para qualquer tipo de emenda parlamentar É claro É claro que eu não sou ingênuo Que eu posso ser paralisado De alguma forma lá dentro Mas eu vou tentar de todas as formas De alguma forma Usando do sistema Penetrar Adentrar O sistema Para usar o sistema Para fazer uma ação Em prol da população Gente, deixa eu te falar uma coisa Sinceramente Só para completar A vida de deputado Eu perguntei para o Zé Maria Trindade Pois é Olha, Vitor A sua vida vai piorar Para cacete Eu não vou ter tempo para nada Não vou ter tempo de transar Não, ô Você também não vou É que você já É o seguinte Reparem A vida de comunicador É mais fácil A vida é tão ruim Que nunca se reelege Eu vou vincular 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 A minha vida aqui A minha vida aqui já é uma porcaria Como um comunicador Como um comentarista Como um comentarista Como um ponteiro Eu trabalho uma hora e meia por dia Fico estudando lá Coisa que eu fiz a vida inteira Eu vou para casa Sei lá Namoro Tento namorar Saio com você Adrinho Você acha que a minha vida vai ser boa Lá no parlamento Cheia de gente feia Então para que você está aí Então para que você está aí Porque eu quero melhorar É porque eu sou um top Ah vai dormir Adrinho Eu sou um top Porque eu quero comandar Uma ação que possa melhorar Parece uma véia No primeiro debate Não é uma voz de véia No primeiro debate Sabe por que Existe uma diferença Deixa o filosofo Calma Ele ficou bravo sozinho Existe uma diferença pontual Ele está bravo com ele Ele está brigando com ele Está brigando com ele É o Adriles com o Jorge Vai Existe uma diferença pontual Entre o prazer pessoal O sentido de felicidade O sentido de realização Cristo crucificado na cruz Não estava contentinho Não estava cheio de prazer pessoal Não estava feliz Mas ele estava realizado Em nome de fazer alguma coisa Em prol da humanidade Ter transformado a humanidade O meu modelo é Cristo Então eu vou me sacrificar Essa vida Que é mais ou menos Que eu tenho aqui em São Paulo Para tentar Melhorar a vida do outro Porque o sentido da vida Meu caro Emílio Surita É o outro É o trabalho que você faz pelo outro Você é comunicador Para melhorar a vida do outro Um sujeito que coloca uma pedra Um pedreiro que faz uma casa É para melhorar a vida do outro Um poeta Grande poeta como eu Que faz um poema É para expandir a consciência do outro Um sindicalista Ou sei lá Um arquiteto Que eventualmente constrói um castelo É tudo que é dele Deixa eu fazer uma pergunta séria Deixa eu fazer uma pergunta séria É isso que eu quero fazer Meu sentido da vida é melhorar a vida do outro Mas é uma forma possível Deixa eu fazer uma pergunta séria Para você Você não acha que você já ajuda Nos termos de você colocar Essas suas colocações Como um comunicador E aí tendo em vista o que você falou Que você não vai ter mais tempo Sua vida vai virar um inferno Você já não ajuda Fazendo o que você faz hoje na Jovem Pan Você quer sacrificar mesmo assim Em nome de que? Só de ajudar Estando lá Talvez Eventualmente Para além De leis e tudo mais Não Deixa eu te falar Vou ser bastante sincero É claro que um mandato de deputado Te dá uma segurança Financeira e social maior Você vai ficar 4 anos Sem o risco de ser cancelado Mamando na tetinha Mamando na tetinha Mamando na tetinha Chegou a hora que a gente vê Vamos separar os bilhões Mamando na passada Eu vou trabalhar E ser ressarcido por um trabalho Mas ele já mama Entendeu? Eu vou trabalhar E ser ressarcido por um trabalho Agora eu não corro o risco De ser cancelado E um patrocinador Chegar para alguém E falar Tira lá Embora Pode ser preso Sendo preso Por crime de opinião Pois é Agora eu volto a dizer Eu como palpiteiro aqui Como humilde palpiteiro Metafísico, sociológico E político que eu sou Eu faço algum tipo Mínimo que seja De contribuição para a sociedade Em averiguando Em coadunando Essa minha estabilidade financeira E trabalhista Que eu acho que pode ser maior Na câmara Eu posso fazer algo maior Como comunicador Mas como ator Da possibilidade De uma mudança social Eu resolvi Ser candidato A ser uma pessoa melhor Para melhorar a vida das pessoas Quando eventualmente Teve essa pandemia